Helio, 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 você tá bem? Esse aqui é o meu canto, só meu, só Deus sabe quantos livros eu já li aqui. Tem um ventinho frio, né? É porque o vento vem da serra. Fica frio quando o vento vem da serra. Quando ele sopra pelo oceano, fica calor. Era isso que eu queria dizer. Eu gosto quando você fala as coisas assim. Acho que tá bonitinho. O que eu não gosto é como você se desvaloriza, se joga pra baixo. Acho que eu faço isso com os outros não fazerem por mim. Você tem medo da minha opinião? É isso? Eu não tenho. Prometo. Assim você dificulta a minha vida, sabia? Isso aí é culpa minha agora? Isso? É. Não. Não, isso eu prometo que não é mesmo. É. Aqui é a minha cabeça. Minha cabeça tá uma bagunça. Mas... A casa também tá uma bagunça. Tenho certeza disso. É verdade. Não conseguiu. Você tá... Ei. Calma. Calma você. Calma. Onde você aprendeu a fazer isso? Ai, ai, cuidado. Meu pai fazia na gente. A gente tá doente. Fica tranquilo. Vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. Ei, ei, ei. Cuidado com meu dedo. Deixa o cara. Ai, eu sabia. Eu tinha um igual a esse. E eu costumava usar. Costumava usar? É. Então, depois parei de usar. Por que você não usa mais? Coisa da minha mãe. Ela costuma dizer que... Cuidado. Ela costuma dizer que a gente é católico, mas... Sem... Com descrição. Com descrição. Entendi. Quem sabe isso funciona bem pra ela, né? Ela é bruxa. Você vai acabar me matando, assim. Espero que não, né? Espero que não. Espera, espera. É. Eu tenho a ideia de isso daqui... Que eu tô gostando. Do quê? De tudo. Eu também. Respira, fica tranquilo. Não põe pressão nas coisas, entendeu? Olha. Eu queria poder te falar um negócio e eu... Eu juro que eu... Eu quero poder falar sem ter que tomar cinco shots de tequila antes. Fala. Sou só ouvido. Vai. Eu nunca tive alguém que... Que segurou minha mão em público. Eu nunca tive alguém que... Me apresentou pros amigos. Eu nunca tive alguém que... Que veio no meu canto. Ou alguém que prestava atenção quando eu explicava a diferença entre Planalto e Planície. Eu nunca tive alguém. E... Agora eu tenho... Agora eu tenho você... Eu vou mudar tudo. Eu acredito a você. Juro. Juro. Obrigado. Não tá mais frio aqui. É. Tá prestes a esquentar. Beleza.